tá aqui no meu suporte eu comprei um suporte no final de semana, mas é muito caro, achei mas não vale todo esse dinheiro aí que vocês querem e aí pessoal tá online, opa, não ativei aqui no Instagram vai vai foi esperar o pessoal entrar aqui já tá online tem uma pessoa só e aí pessoal chegamos chegamos, chegamos aí quem tá online já já manda um oi aqui no no Instagram eu tô ao vivo no YouTube, tá? porém, eu vou desativar os comentários daqui a pouco porque eu vou desativar os comentários daqui a pouco porque o pessoal disse que atrapalha um pouco esses comentários na frente então quem tá aqui, por favor bora lá pro YouTube que vai ficar muito melhor de visualizar porque a tela parece maior e também todas aonde eu clico é melhor de enxergar então quem tá aqui por favor bora pro YouTube Segredos do Canva tem um link na minha biografia que vai direto pra um vídeo do canal depois é só entrar lá no canal, tá? e quem já chega dando like lá no Instagram por favor já ajuda a nós então deixa eu dar um zoom aqui qual o nome do YouTube? Segredos do Canva ó, tem um link na minha biografia vou botar aqui, ó vou botar aqui no comentário link na canal YouTube o pessoal que tá no YouTube já, já tô chegando aí só deixa eu falar com o pessoal aqui no Instagram beleza? boa noite, Renan boa noite é o Iliana o Iliana boa noite boa noite, Adriana boa noite, Igor boa noite, Alisson o Alisson tava semana passada aí, né, Alisson boa noite, Diego coloca o link da live não dá pra colocar o link da live aqui se for lá no canal você não vai conseguir digitar aqui e clicar se eu colocar nesse bate-papo oiê vamos que vamos é Sheila bora lá tá o link no já, salve beleza vou desativar os comentários agora e vou colocar a tela do computador, tá? vou dar um zoom aqui pra deixar aqui melhor e aí pessoal cheguei aqui no YouTube vamos dar-lhe vamos quebrar a banca aqui hoje beleza? o que que a gente vai aprender hoje? deixa eu botar aqui na tela ao vivo a gente vai aprender como a gente faz esses posts incríveis aqui de beleza e cosméticos pessoal pessoal, tem 12 pessoas ao vivo aí quem tiver quem tiver aí já dá um like no vídeo que ajuda a divulgar e aí Igor também tava lá me lembro de você boa noite pessoal quem é a primeira vez aqui eu vou me apresentar eu sou o João Couto dono da página de segredos do Canva e já faz aí um bom tempo acho que mais de seis meses vai dar sete meses agora que eu tô postando conteúdo direto relacionado ao Canva eu me formei esse ano esse ano não ano passado finalzinho do ano passado eu me formei em design aqui pela Universidade Fevale aqui do sul e trabalho também numa agência trabalho mais com Photoshop Illustrator outros programas e resolvi trazer todo o meu conhecimento aqui no Canva porque o pessoal fala eu já vi bastante pessoas falando e falam ainda até hoje que o Canva não dá pra trabalhar de forma profissional e tudo que eu faço aqui é pra tirar esse mito e trazer artes cada vez mais bonitas e diferentes utilizando o Canva quem não sabe que foi feito no Canva nem vai dizer que foi feito no Canva dá pra dizer que foi feito no Photoshop tranquilamente então pessoal tanto dedo no like que a gente já vai começar a aula pega a pipoca e vamos dar ali ok então o que a gente vai aprender a gente vai aprender a fazer esses posts lindos aqui de maquiagem olha aqui o que eu trouxe aqui eu tenho eles de maquiagem aqui aqui tá no Instagram maquiagem manicure sobrancelhas designer de sobrancelhas perfumes hidratantes e batons mas tudo que a gente vai aprender aqui pode ser utilizado em outras artes em outros segmentos tá a ideia assim a estrutura ela pode ser replicada pra qualquer segmento tá então bora criar esse aqui de maquiagem como é que a gente faz então padrão pra quem não conhece aqui a gente vem em criar um design e vem em post para Instagram o que é o post do Instagram? é o formato quadrado né tem um formato que é um pouquinho mais levantado só que a gente não costuma utilizar tanto ele esse formato quadrado aqui que fica bem bacana pode postar no no Facebook no Instagram tranquilamente tá então a primeira coisa que eu fiz é que eu escolhi as minhas cores eu vou tirar um zoom um pouquinho aqui pra gente poder enxergar de forma mais ampla o que eu tenho aqui? eu tenho um rosa tenho um azul tenho um amarelo laranja trouxe um azul aqui mais bebê e também novamente um rosa ali mais e mais fraco sem tanta textura quanto o primeiro deixa eu abrir aqui minha imagem como era a maquiagem eu utilizei a foto de uma mulher poderia ser qualquer outra foto mas eu achei muito bonita essa modelo aqui e resolvi tirar essa foto onde é que eu tirei essa foto? peguei ela aqui direto no Canva eu vim em fotos e pesquisei built se não me engano aqui built aqui aqui a foto dela show de bola o que a gente faz? a gente pode vir aqui em efeitos e remover o background dela e daí a gente vai deixar ela com fundo transparente isso vai ajudar pra gente trabalhar ela no recorte do nosso post então ela vai servir ali de um guia pra gente poder alinhar as nossas informações e colocar ela como um plano de fundo nem é tanto plano de fundo como um destaque ali do nosso post na lateral esquerda poderia ser na lateral direita poderia só que daí a gente teria que vir aqui e inverter e inverter horizontalmente porque daí ela vai inverter e a boca dela vai ficar pro outro lado o rosto dela vai ficar alinhado pro outro lado então aqui a gente tá com a nossa imagem recortada aqui a gente pode recortar ela aqui segurando na lateral esquerda até ela encostar aqui no post só que o canvas ele tem esse problema que aconteceu agora quando a gente clicou ela ficou ela não recortou ela ficou com o fundo ainda então eu vou clicar com o botão direito vou desprender essa imagem porque eu não quero que ela fique presa vou em efeitos novamente e vou colocar pra remover o fundo de novo tá então vamos esperar aqui remover o fundo novamente e depois eu vou explicar também como a gente faz pra pintar esses efeitos aonde que a gente encontra esses efeitos ó aumentamos aqui e a gente tem aqui a nossa foto da modelo tá o que que é outra coisa que a gente vai fazer então já tá com a foto recortada eu vou vir aqui em elementos em elementos e vou vir na parte de quadros aqui ó grade vou pegar essa grade aqui e vou colocar atrás dela mover para trás por que? vou colocar a foto dela aqui dentro por que que eu fiz isso? porque daí eu vou conseguir trabalhar muito melhor o meu post porque assim ó quando a gente utiliza uma imagem no canvas e a gente amplia ela do tamanho inteiro ela acaba ficando presa no fundo e se a gente quiser colocar uma imagem atrás dela ela não dá pra colocar muitas vezes dá esse problema porque ela fica fixa né a imagem ela incorpora ali na lateral inteira então quando a gente coloca essa grade ela fica removível a gente consegue mover ela pra trás mover pra frente e por mais que ela amplie a foto inteira ela não vai ficar presa ao quadrado ou ao formato que a gente tá utilizando tá então aqui eu vou dar dois cliques e vou trazer ela um pouco mais pra lateral aqui ó então a gente já tá com a foto dela ok né já tá recortada como a gente tem aqui aqui até eu trouxe um pouco mais ó depois quando a gente colocar o texto a gente vai dar mais uma ajustada tá como tá sendo texto ainda tá livre pra criação eu vou apertar a letra R do teclado o que que é a letra R a letra R ela forma um quadrado ou ela se adapta ao formato que você tem por exemplo se tivesse um Stories ele não abria um quadrado né então significa que a letra R ela não abre um quadrado e sim ela abre um formato semelhante ao formato que você tem na sua tela né por exemplo abri um Stories aqui e se eu apertar a letra R a gente pode ver que ele não formou um quadrado ele formou praticamente um Stories aqui tá beleza então a gente tá com a nossa imagem tá com o nosso quadrado eu vou aumentar o tamanho dela apertando o Alt bom pra quem tá a primeira vez aqui eu sempre gosto de ressaltar essa parte pra gente utilizar a tecla Alt para mover os nossos elementos né porque daí a gente consegue ampliar ele por todos os lados a gente consegue aumentar todos os lados juntos de uma vez só tá agora eu vou pegar o botão direito e vou mover para trás show de bola já tá com a cor marrom porém não é essa cor que a gente vai utilizar né essa é aquela cor um rosa a gente pode brincar aqui trocar as cores também colocar rosa azul amarelo mas nesse caso aqui eu vou utilizar o rosa então eu vou pegar aqui a minha imagem posso pegar um guia desses rosas que eu tenho aqui já pra a gente chegar mais próximo de maneira mais fácil então eu já tenho aqui a minha cor rosa assim e agora a gente vai colocar mais uma coisa que é basicamente a estrutura de diversos posts interessantes que a gente que a gente vê por aí o que que são são as fontes né utilizar dois tipos de fontes no mínimo no mínimo não no máximo né dois tipos de fontes três no máximo pra não ficar uma bagunça de tipografia então a gente vai utilizar duas fontes a gente vai utilizar textura a gente vai utilizar cor chamativa pra chamar a atenção das pessoas uma cor chamativa textura fontes diferentes e duas fontes pra dar um destaque diferente e também elementos então essa é a base da nossa estrutura do nosso post tá falando de novo elementos cores chamativas duas fontes no máximo e era isso aí depois a gente vai botando aqui eu eu vou vendo se eu esqueci alguma coisa mas nessa base então o que a gente já tem aqui a cor chamativa ok agora vai a textura como é que a gente pesquisa textura a gente pode vir aqui na parte de elementos e pesquisar por textura então ele vai abrir diversas caixinhas com texturas diferentes pra gente selecionar né nesse caso aqui ó eu vou selecionar esse aqui ele faz parte dos elementos pro a maioria das texturas estão na no pro né então mais uma vez aconselho eu não ganho nada por isso pra aconselhar você a adquirir o campo a prova mas se você quer elevar realmente o nível do design pra outro nível necessita tá mas dá pra gente criar também diversas coisas no campo a gratuito porém eu recomendo pra gente subir de nível né então aqui ó qual que é ali a combinação Canva Pro e as minhas dicas fechou não precisa mais nada então vou aumentar aqui ó com a Alt o Alt selecionei minha textura coloquei ela inteira em cima da imagem agora eu clico aqui com o botão direito e coloco mover para trás então eu movi essa textura atrás da menina né então agora beleza show de bola porém ela tá com essa cor acinzentada não tá legal porque tá um contraste muito horrível aqui tá dando dor no olho de ver então eu vou apertar aqui o rosa a mesma cor do rosa do fundo por que que eu seleciono a mesma cor do rosa ele sumiu agora né porque eu vou selecionar um tom mais escuro ou um tom mais claro de acordo com a textura que eu tenho de acordo com a cor que eu tenho né então eu vou selecionar aqui a minha cor e vou deixar ela um pouquinho mais escuro aqui ó às vezes demora um pouquinho para atualizar ficou muito escuro então eu vou subir um pouquinho quero que fique suavemente assim ó então mais um pouquinho ó assim tá legal ficou uma textura legal não ficou tão chamativa o que acontece quando a gente utiliza muitas uma textura muito forte ou que tenha muitos traços com linhas fortes quando a gente vai colocar a fonte em cima né a nossa tipografia pode ser que a leitura fique ruim porque né essa textura vai prejudicar a leitura então textura simples ali é bem bacana tá então aqui a gente já tá com os nossos dois elementos principais no post incrível então as cores chamativas né ou um padrão de cor paleta de cor a textura e e também agora a gente vai para a parte da tipografia tá o que que eu vou escrever aqui ó eu vou escrever em ó eu tenho aqui duas fontes aqui ó nesse caso aqui eu utilizei três né que eu falei que era duas ou três no máximo duas fontes no mínimo e três fontes no máximo tá nesse caso aqui eu utilizei três que é agende a sua maquiagem ainda hoje tá essa é a chamada de ação que eu coloquei no nosso post então como é que eu faço vem aqui no nosso post digito a letra T do teclado letra T do teclado ele forma uma caixa de parágrafo para a gente escrever o nosso texto então aqui eu vou colocar agende a sua agende a sua maquiagem né e vou colocar ela aqui para cima tá outra coisa também que é importante a gente ativar vem arquivo e mostrar margens essas margens aqui ela vai entrar para dentro da arte e ela vai ajudar com que a gente alinhe mais os elementos de forma mais rápida e mais fácil então aqui ó agende a sua o que eu escrevi aqui ó maquiagem como que a gente faz para que as palavras se dividam assim dessa maneira então primeira coisa eu vou posso clicar a letra T novamente para criar uma nova barba de texto ou posso clicar o alt selecionar aqui onde eu botei agende a sua e trazer para baixo né então beleza e eu vou escrever aqui ó maquiagem vou vir aqui descer para baixo vou escrever aqui a aqui é como é que eu replico essa fonte para baixo aqui ó eu aperto a letra alt a tecla alt do teclado ó apertei a tecla alt selecionei meu texto trouxe para baixo replicou maquiagem pessoal que está aqui no instagram a gente está com 30 pessoas praticamente aqui no instagram corre lá no youtube tem um link na biografia e se inscreve no canal tá eu vou até liberar os comentários aqui o pessoal fala que é meio fica ruim de ver mas vamos ver o que vai acontecer tá então pessoal vai lá no youtube se inscreve no canal e lá deixa um like na nossa live que vai ajudar a divulgar ainda mais esse conteúdo para mais pessoas tá beleza então aqui ó a gente está voltando aqui o nosso conteúdo a gente está com a gente a sua maquiagem porém a gente está com a mesma fonte a fonte padrão que o canva ele nos oferece quando a gente cria uma arte nova que é o open sun light tá só que nesse caso aqui ó como eu tenho a foto da da mulher no lado esquerdo e ela está ocupando metade da nossa arte né ela está ocupando ali 50% da nossa arte não é interessante a gente utilizar fontes tão grossas assim tá que não é tão grossas largas né largas então a gente vai utilizar fontes estreitas que são fontes mais estreitas e são mais altas então ela vai conseguir ele ó se encaixar no seu devido lugar né se adequado ao tamanho de espaço que tem para trabalhar essa fonte tá então aqui a gente vai selecionar as três fontes e como que a gente faz para pesquisar essas fontes que são estreitas e altas tem uma palavra-chave que a gente pesquisa aqui ó nas fontes que é condensada sabe como é leite condensado é só que a gente escreve condensada e vai aparecer aqui ó diversas fontes que tem essa característica de ser estreita e alta tá então é um tipo de tipografia que a gente costuma utilizar aí no nosso design então aqui ó a fonte que eu utilizei foi fontática tá é tipo como se fosse fantástica mas é fontática tá então já vou pesquisar ela aqui direto ó fontática selecionei a fontática show de bola agora outra coisa como a gente vai alinhar aqui pela direita a gente vai alinhar aqui pela direita eu vou clicar aqui em alinhamento e vou trazer meu toda a minha frase para a esquerda para a direita aqui né trouxe o alinhamento para a direita e eu vou pintar agora essas fontes aqui de amarelo então eu vou pegar aqui o amarelo e vou pintar de amarelo agora outra coisa vou vir aqui em posição em posição e vou colocar a direita ó então agora eu alinhei todas as minhas fontes a direita dessa maneira aqui vou trazer um pouco mais para cima aqui com o próprio teclado mesmo porque eu quero que elas fiquem mais próximas fiquem mais agrupadas o que acontece quando a gente distancia muito a leitura prejudica a leitura porque elas estão afastadas né e tudo que está agrupado a gente tem assim a gente enxerga como uma coisa só né então aqui eu vou deixá-las mais próximas possíveis para dar esse contexto aqui de proximidade vou aumentar todas juntas e vou arrastar um pouquinho para o lado e um pouquinho para cima utilizando o próprio teclado mesmo tá utilizei aqui o teclado beleza agora outra coisa a gente utilizou aqui ó agende a sua aqui agende a sua ela também é uma fonte condensada ela é uma fonte estreita e alta porém ela é outra fonte ela aqui ó o nome dela é Ianone não vou conseguir falar essa palavra aqui Cafessates mas se você botar tipo Danone escreve Danone sem de vez botar o D bota o Y na frente vai dar certo então aqui ó agende a sua então vou escolher aqui essa fonte que vai ser essa aqui ó tá e Anone vou aumentar mais ela e vou aumentar aqui também vou pegar esse mar e vou mover para trás porque eu consigo selecionar a fonte de cima aqui ó agende a sua tá aqui beleza posso aumenta ela mais um pouquinho para ela aparecer um pouco mais e aqui embaixo eu utilizei outra fonte que eu escrevi ainda hoje e essa fonte ela é a Ola ou é Ola H O L L A onde eu escrevi ainda hoje então aqui ó vou pegar essa mesma caixa de texto de cima do agende a sua vou apertar o Alt vou apertar o Alt selecionar essa caixa de texto e vou mover para trás não mover para trás não mover para baixo e vou trocar esse texto por ó o que que acontece aqui quando uma fonte tá em cima da outra eu tô tentando clicar aqui na agende a sua e não tá dando então o que que eu faço aperto o botão direito e coloco mover para trás vamos ver se vai adiantar não adiantou ainda mover para trás aqui ó essa fonte gen essa palavra gen ela ficou atrás da frase agende a sua então eu consigo clicar com muito mais facilidade essa palavra tá então é uma coisa em questão de camadas o que tá uma em cima da outra a gente consegue selecionar melhor eu vou colocar então aqui ainda deixa eu ver se eu tô com a letra ainda hoje agende a sua maquiagem ainda hoje aqui no alinhamento vou deixar o alinhamento para a direita também que nem eu deixei aqui vou selecionar todas as minhas palavras aqui e vou em posição e vou alinhar a direita aqui tô de bola agora eu vou trocar essa fonte aqui pela aquela outra fonte que a gente utilizou que é a ola selecionei a ola aqui tô de bola já encaixou certinho aqui eu posso se eu quiser aumentar mais um pouco mas eu acho que vai ficar não vai ficar legal porque daí ainda hoje ele vai se sobressair a maquiagem que a gente tá fazendo a frase maquiagem então a gente pode deixar um pouquinho menor ali porque o que vai chamar mais atenção é a palavra em destaque que é a maquiagem por isso que ela já tá amarela e ela tá maior ela tá com contraste bom o que é o contraste quando algo se sobressai a outra assim a gente consegue ver com bastante definição o que tá mais destacado então a gente pode fazer uma coisa aqui que é selecionar todas essas palavras clicar em agrupar agrupou por que que é melhor? porque daí agora a gente consegue mexer ela com mais facilidade caso a gente queira mexer todas de uma vez só não precisa ficar selecionando uma a uma isso vai diminuir tempo na nossa arte pra gente criar com muito mais rapidez então eu vou vir aqui em posição e vou colocar no meio pra nossa arte ficar alinhada ao meio da arte isso é muito interessante a gente sempre utilizar os alinhamentos e todas as formas que a gente tem aqui pra facilitar nosso trabalho e pra deixar um trabalho mais profissional agora deixa eu só dar uma olhadinha aqui no youtube ver quantas pessoas estão assistindo aqui aqui no instagram a gente tá com 19 e aqui a gente tá com 30 show de bola pessoal a introdução de várias fontes não pode deixar o criativo poluído então ô Daniel vou até responder tua pergunta aqui olha no mínimo no mínimo duas fontes e no máximo três como eu tô utilizando aqui tá mas isso vai ficar realmente poluído então aqui essa arte que eu tô fazendo é uma exceção que eu tô utilizando três mas normalmente é duas a gente dá um dá um destaque ali na headline na frase maior que a gente quer dar um destaque e na que a gente quer dar um destaque menor a gente coloca uma outra fonte menor ou mais estreita aí é assim que vai tá então aqui pessoal a gente já tá com a nossa arte quase pronto o que que falta o que que eu falei lá que é o o padrão de uma arte perfeita de um post aqui completo as cores texturas as fontes e agora são os elementos tá a gente tem aqui a foto dela também mas não são todas as artes que a gente utiliza a foto então ela pode ou não entrar nessa nossa checklist aqui das nossas artes porque eu vou eu vou colocar aqui ó a nossa fonte a nossa fonte não o logo vou vir aqui em uploads logo não é logo é canva aqui aqui ó eu tenho o logo do segredo do canva já em png aqui vou diminuir apertando alt e selecionando na barrinha na lateral vou vir aqui em posição e vou colocar ao centro já tá no centro então não preciso mexer posso aumentar a foto dela aqui mais pra gente dar um destaque maior no rosto dela vai ficar mais mais bonito a gente pode até deixar mais pra dentro aqui aqui eu não deixei tanto bom eu vou precisar colocar os elementos né mas beleza vou deixar aqui ó eu vou deixar essa arte pronta do jeito que ela tá e depois vou duplicá-la aqui e vou colocar os elementos pra vocês verem a diferença que faz os elementos como ela incorpora a nossa arte aqui muito melhor tá e é uma diferença que dá pra ver nitidamente tá então aqui ó vou vir aqui em fotos fotos não uploads e vou selecionar deixa eu ver aqui ó esse ícone aqui ó e é o nosso emoji de like em 3D e aí João esse emoji não tem no canva como é que eu faço simples ó pega vem aqui no no google e digita assim ó emoji like 3D se quiser pode botar png ainda tá emoji like 3D png qualquer coisa que a gente vai pesquisar a gente quer um emoji diferente a gente quer alguma coisa diferente pesquisa por png que é uma dica ou pesquisa em 3D que é uma normalmente já tem aqui pra gente baixar alguns sites como small png similar png tem diversos sites que disponibilizam essas artes pra gente baixar e a gente pode aqui ó clicar nessa opção que ela já tá em png eu posso simplesmente copiar e colar aqui na nossa arte mas como a gente tá vendo aqui ó ah outra coisa se caso ele a gente copiar aqui ele ficar com esse fundo quadriculado a gente colar aqui quer dizer que ela ainda não tá em png então eu preciso entrar no site e baixar a imagem direto no site no botão de download do site tá mais uma coisa eu tô com esse coração aqui vermelho porém aqui na na referência que eu tô mostrando pra vocês que eu fiz ela tá amarelo como é que eu faço isso então vou mostrar agora primeira coisa a gente vem aqui ó em efeitos e a gente tem essa opçãozinha aqui ó color mix nessa vez a gente não vai utilizar do outono a gente vai utilizar color mix se caso não aparecer aqui pra você você desce ele vai tá aqui embaixo ele vai ter um botãozinho assim ó conectar daí você clica ali em conectar que vai instalar essa função no canva pra você tá então aqui a gente pode em ver tudo a gente tem essas cores pré-definidas que o canva nos sugere porém a gente pode clicar em qualquer um por exemplo posso clicar nesse azul aqui nesse ciano é quase um verde na verdade a gente pode aqui em ru a gente pode trocar a cor que a gente quiser ó então aqui ó vou deixar em amarelo aqui deixei amarelo porém ah João achei esse amarelo muito muito forte muito escuro ou achei não tá do tom que eu quero ainda a gente tem aqui ó a parte de saturação onde eu posso deixar lá preta e branca né quando eu tiro a saturação o que é a saturação é a coloração né a quantidade de cor que tem uma foto uma imagem e quando a gente aumenta a saturação a gente tá aumentando a quantidade de cor da mesma cor né desse objeto então aqui ó vou aumentar a saturação vou deixar próximo ao tom da minha palavra aqui maquiagem né então aqui posso deixar desse jeito mesmo e agora uma outra coisa quando a gente vai colocar elementos a gente não não enche de elementos tá um elemento desse tamanho aqui que a gente coloca ele dentro da arte já tá legal algumas duas mais três assim é um número legal pra gente replicar essa quantidade aqui de elementos na nossa arte e em uma ou duas a gente dá um efeito de um efeito de desfoque pra quê pra que essa imagem ela pareça que tá mais próximo de você ou mais distante tá então aqui eu vou vou aumentar ela posso apertar ctrl c ctrl v eu vou replicar e vocês podem ver que aconteceu alguma coisa o que aconteceu o canva tirou meu efeito isso acontece então a gente tem que vir de novo aqui não sei porque acontece mas acontece então a gente vai clicar no amarelo de novo e vai pintar de amarelinho de novo e vamos aplicar tá vamos aplicar aqui ó o que que tá acontecendo aqui ele tá querendo ficar com a imagem na tela inteira mas não é isso que eu quero senhor canva vou ver aqui ó vou desanexar a imagem ah ele tá pegando aqui ó então como eu tô querendo mexer com a imagem aqui ó o que que tá acontecendo ele tá anexando esse emoji essa emoji na tela inteira só que não é isso que eu quero não quero que ele fique desse tamanho o emoji vai acabar com a minha arte então o que que eu vou fazer eu vou dar um ctrl z vou selecionar a foto aqui da moça que nós temos e vou bloquear ela bloqueei agora quando eu for mexer aqui ó ele não vai anexar da maneira que tava acontecendo o que a gente vai fazer aqui ó a gente vai deixar esse aqui a gente pode apertar o alt pra replicar ou a gente pode apertar ctrl c e ctrl v nesse caso aqui vou apertar o alt e vou replicar aqui a nossa arte vou dar uma giradinha de leve pra não parecer que eu simplesmente somente repliquei vou vir aqui em ajustar e vou dar um pequeno desfoque aqui ó de 25% basicamente apenas pra dar uma sensação de mais distância desse desse nosso ícone né e vou clicar com o botão direito e vou mover para trás ó agora eu fiquei esse emoji ficou atrás do rosto dela ficou atrás do rosto isso dá uma sensação de profundidade isso é necessário que o Mark tenha em muitos casos dá pra fazer essa sensação de profundidade vai deixar muito mais profissional essa arte que eu tenho certeza tá então aqui ó a gente vai aumentar mais um pouquinho achei que foi muito aqui ó aqui tá não tá bom deixa assim aqui a gente vai fazer agora a gente vai replicar mais uma vez você lembra que eu falei no máximo três vezes a gente utiliza o mesmo o mesmo elemento pra pra trabalhar nossa arte é um número que eu considero legal e vai ficar bem interessante essa arte então eu vou pegá-la aqui no cantinho e vou aumentar mais ela vou deixar assim deixar ela assim maior vou vir aqui em ajustar e vou dar um desfoque maior agora aqui ó dar um desfoque maior por quê? porque agora eu dou uma sensação de mais profundidade né então quer dizer é como se uma câmera existe dois duas maneiras de desfocar né quando a gente tá muito longe ou quando tá muito próximo então aqui eu utilizei dois tipos de desfoque quando ela tá bem na frente eu deixei bem desfocado quando eu deixei lá atrás eu deixei um pouco desfocado não achei tanto então aqui a nossa arte tá pronta mas lembra que eu falei pra vocês que eu ia ver a diferença com elemento e sem elemento então aqui ó aqui a gente tá a nossa arte sem elemento não parece que tá faltando alguma coisa que a arte tá meio vazia ainda que ela não tá completa então quando a gente coloca os elementos ela ocupa esses espaços vazios né dá uma cor legal porque é a cor amarela que a gente tava utilizando ali e preenche a nossa arte então perfeito essa arte aqui tá pronta a gente já pode utilizar ela se a gente quiser agora o que eu vou fazer vou vir aqui no youtube e vou ver se alguém ficou com alguma dúvida até essa parte porque depois a gente vai criar mais um né vou mostrar um pouco mais como é que eu fiz as outras e já libero aí pra vocês as outras templates que a gente fez tá beleza deixa eu dar um deixa eu ler os comentários aqui do youtube tá peraí pessoal que tá no instagram por favor vai lá no youtube e senta o dedo no like lá porque é assim que você paga a live dando o dedo no like lá e curtindo pra que esse vídeo nosso canal cresça ainda mais e seja divulgado de forma orgânica pra outras pessoas que precisam desse conteúdo e que gostam desse conteúdo tá deixa eu ver o comentário aqui ó demorei mas cheguei paredão tá muito legal obrigado a introdução de várias fontes eu já falei sobre isso olá não sei se já foi falado aqui mas tenho dúvida se em todos os posts devo manter o mesmo tipo de fonte qual capaz então vocês podem ver aqui ó o adjane salvador 7 salvador salvador abasto salvador então pode ver aqui ó que eu criei esses 6 posts aqui e mantive a mesma estrutura de fontes e quando vocês olham assim ó deixa eu abrir aqui vou abrir o instagram lá que eu postei pra perguntar uma coisinha pra vocês aqui tá que é o seguinte quando a gente vem aqui no nosso perfil eu disponibilizei esse template aqui ó e eu utilizei as 3 fontes né o padrão de 3 fontes das mesmas fontes em todas essas artes não parece me diz agora aqui ó se não parece que todas fazem parte da mesma marca ou estão falando da mesma coisa não parece então é esse tipo de efeito você tem que usar no seu perfil utiliza as mesmas fontes pra determinados períodos por exemplo ah você tem as fontes da sua marca beleza tô de bola porém você quer criar ali uma arte de natal quer criar alguma coisa mais diferente então mantenha esse padrão de fontes por mais tempo não posta uma vez só posta ali umas 6 9 vezes com o mesmo com a mesma estrutura de fontes isso depois quando a pessoa olhar teu feed ou olhar lá o que você fez vai aparecer que é uma mesma campanha ou estão falando do mesmo assunto ou é de uma determinada promoção ou é de uma campanha por exemplo de natal ano novo aniversário da loja qualquer uma coisa desse gênero entendeu então isso aqui que você está fazendo é de forma assim uma campanha da sua empresa da sua marca ou simplesmente mantendo as fontes da sua marca mesmo não é campanha é da sua própria marca espero que tenha entendido foi meio bagunçado aqui mas acho que deu pra entender qual a capacidade de armazenamento que o Canva libera para upload cara se eu não me engano é eu tenho de olhar aqui Canva não lembro de cabeça aqui mas o Canva ele mostra aqui pra nós quanto é ó no gratuito 5GB é coisa pra caramba tá 5GB é muita coisa e a gente tem também quando a gente adquire o Canva Pro a gente tem 100GB de armazenamento então meu Deus se 5GB já era muito agora 100 é muito mais beleza como fazer para animar só alguns elementos de uma imagem eu já usei a função de animar em stories de Instagram não consigo fazer para animar alguns elementos e outros não saludos desde Paraguai beleza então se os elementos que você quer você não quer que mexa você pega aqui ó por exemplo eu tenho aqui essa estrutura aqui né e vamos supor eu vou duplicá-la aqui para a gente poder enxergar melhor então vamos supor que eu não queira que esses corações se mexam eu não quero que esse coração se mexa o que eu faço clico na foto dela apago clico apago aqui tudo que eu quero tudo que eu quero fique fixo eu vou baixar agora essa imagem só com os elementos que eu quero que fiquem fixos o que vai acontecer baixei aqui vou baixar a imagem fixa agora quando eu for colocar a foto da moça vai se mexer o que vou criar uma nova aba aqui vou replicar aqui para dentro definir com a imagem do fundo a gente pode ver que agora a gente não consegue mexer mais vou pegar aqui a foto da mulher e da frase vou aqui ctrl v e vou colocar para animar agora a gente consegue animar o pessoal desculpa se tem barulho aqui em casa que o pessoal meio sem noção aqui não está vendo que eu estou gravando daí eu consigo selecionar apenas a frase ou a foto da pessoa para animar então dessa forma aqui eu consigo bloquear o que eu não quero que seja animado pessoal que está no instagram por favor bora lá para o youtube e encher o dedo de like que a gente está com 32 curtidas só e tem 35 pessoas online e aqui no instagram a gente está com 16 pessoas então se a gente o pessoal que está aqui no instagram for lá para o youtube vai dar uma moral beleza pessoal alguém ficou com mais alguma dúvida com a aula até agora alguma coisa que eu fiz quer dar um comentário que daí eu vou fazer mais um post e vou liberar esses templates aqui gratuitos para quem está na live vou liberar o link aqui na aqui na nosso bate-papo tá se ninguém ficou com dúvida até agora bora lá fazer mais um e depois eu já posto aqui o template para vocês tá como ficou até agora agradeço todo mundo que está aqui disponibilizando assistir a aula agradeço isso ajuda eu a criar cada vez mais conteúdos para vocês tá ninguém está com nenhuma dúvida 3, 2, 1 ninguém mais tem dúvida acabei de entrar já estou seguindo seu canal obrigado Ciro adorando a aula obrigado por compartilhar top demais obrigado Rafael então pessoal bora lá fazer mais um tá daí eu já volto aqui estamos 40 pessoas aí na live show de bola estamos show de bola estamos arrasando aqui então eu vou fechar tudo e vamos fazer mais um post vou apagar aqui as opções que eu fiz então a gente pode ver a diferença que eu já falei sobre sem elementos e com elementos olha como dá um incorpora muito melhor a nossa imagem a gente vai criar esse aqui agora de manicure para pesquisar a foto de manicure eu pesquisei acho que foi manicure mesmo maquiar não manicure consegue achar aqui foi essa foto a gente pode pesquisar por manicure aqui ó aqui tá um manicure ela abriu é não abriu agora mas manicure pedicure beleza mas como eu já tenho a foto ali como é um template né vocês podem utilizar as próprias fotos ou podem apenas pegar a ideia de como eu estou fazendo e replicar na sua arte beleza então pessoal aqui ó eu vou duplicar a minha página eu quero que fique duas páginas vou pegar essa foto posso apagar ela e vou deixar apenas aqui o nosso quadradinho da nossa imagem tá vou selecionar aqui as fotos que eu já tinha selecionado e ela fica aqui em usados recentemente que é essa foto aqui ó a foto dessa moça mostrando aqui as unhas né o batom porque em efeitos e vou remover o background como eu já falei outra vez quando a gente remove o background a gente tira o fundo da imagem ela fica transparente e tudo que a gente coloca atrás dela a crase e a vírgula né eu clico mover para frente ou para trás a minha imagem nesse caso aqui ó acertei aqui ou eu posso clicando botão em botão mover para trás um de cada vez nesse caso aqui ó quero empurrar minha imagem mais pra cá vou pegar esse texto e vou trazer ela para o lado esquerdo vou agora vou desagrupar vou selecionar todos os meus textos novamente e vou alinhar para a esquerda alinhou para a esquerda vou vir aqui em posição e vou colocar a esquerda também então agora eu consegui conseguir mover todas as minhas palavras para a esquerda por que eu vou vir para a esquerda? porque minha imagem está na direita então eu quero que apareça essa imagem que a gente está usando aqui ó o que eu utilizei aqui que eu escrevi? eu utilizei a mesma estrutura de ó eu utilizei a mesma estrutura de palavras que eu utilizei na outra uma fonte pequena em cima uma destacada e uma embaixo para continuar o segmento do push o que eu escrevi aqui ó temos horários temos horários botei aqui temos horários manicure então vou escrever ó manicure vou escrever aqui ó manicure e aqui em cima eu troquei por ler e botei ali ó na outra frase e pedicure beleza e eu trouxe aqui ó seguinte eu trouxe esse ícone para cá ó se lembra que a mesma coisa que está acontecendo no outro ó quando eu movo ele quer ele quer ficar na imagem inteira o que a gente faz? a gente seleciona a foto da mulher e bloqueia quando a gente bloqueia a gente consegue agora mover sem problema então vou trazer esse ícone para cá ó estou utilizando a mesma estrutura três elementos três fontes a textura e as cores só vou trocar as cores depois tá? última coisa que eu vou fazer vou trazer aqui esse elemento que eu trouxe para cá só deixa eu mover ela para trás aqui para eu poder pegar esse elemento aqui ó vou colocar aqui que nem eu queria dizer aqui ó e botei um aqui ou poderia até ter deixado aqui ó posso ter deixado aqui ou trazer aqui para cima estou achando até melhor aqui por quê? porque aqui tem um espaço vazio muito maior do que aqui né e se eu colocar aqui ele vai ficar apertado entre temos horários e a mão dela então não é isso que eu quero assim já está legal aqui eu poderia vou botar aqui a ponte eu poderia trocar a cor agora nesse caso da minha da minha da minha logo né porque ela sumiu ali né ela ficou muito clara então por isso que é importante ó a gente sempre ter a segunda opção do logo mais escura não precisa ser preta mas tem que ser mais escura para quê? para nesses casos assim ó a gente poder utilizar uma o seu logo mais escuro e ele vai aparecer na arte tá? tá beleza tchau o que a gente vai fazer agora vou desbloquear aqui a foto dessa mulher por quê? porque eu quero chegar aqui ó nessa textura e quero chegar nessa cor de fundo então eu vou selecionar aqui nessa paleta do Canva um tom de azul pode ser esse azul aqui por aqui que eu seleciono um tom de azul da própria paleta porque fica mais fácil depois de eu mexer aqui ó eu quero chegar assim ou assado então eu fico mais próximo da cor que eu quero atingir no final então o fundo já selecionei vou selecionar aqui a minha textura vou pintar com a mesma cor do fundo então ela sumiu o que que eu faço agora? só vem aqui ó tô só uma abaixadinha bem de leve ó posso dar um pouquinho mais bem de levezinho mesmo pra gente deixar essa essa textura mais evidente ó dessa forma aqui ué deixa eu ver aqui aqui ó ah tinha colado aqui então eu vou dar o ctrl c aqui vou apagar esse novo vou dar um ctrl v aqui e aí pessoal o que que vocês acharam? pessoal que tá aqui no instagram pessoal que tá no youtube depois ó deixa eu só abrir aqui pra poder falar uma coisa pra vocês ah tinha colado aqui então eu vou dar o ctrl c aqui ah perceberam como fica fácil replicar outras artes fazer outras artes depois que a gente já tem um padrão definido como ficou fácil fazer a segunda arte do que a primeira porque eu mantive o meu padrão não preciso criar uma arte muito diferente da outra se eu tô trabalhando no mesmo perfil né eu quero fazer uma sequência de posts e eu quero que eles tenham a mesma identidade a partir do momento que eu criar a primeira pra eu criar as outras dez vai ser mais fácil porque eu já tenho ali meu padrão de fontes as cores as paletas de cores que eu posso ir brincando intercalando posso brincar com as fotos com as frases então fica muito mais fácil de trabalhar depois que a gente já tem uma nosso padrão definido né vocês já perceberam isso? como ficou fácil? o que vocês acharam? pessoal aí que tá no tá no youtube o que vocês estão achando da aula? para os comentários pessoal aqui ver o comentário cheguei atrasado qual a fonte que você tá utilizando e como colocou esse coraçãozinho aí? beleza Jorge chegou atrasado mas bora lá seguinte cara esse coração eu pesquisei no google pesquisa lá emoji 3d png emoji like 3d png vai aparecer aqui diversas emojis no meu caso aqui é o primeiro eu copiei colei aqui no canva colei só colei nele e ele já fez o upload aqui né fez o upload aqui cadê? tá aqui agora eu fui em efeitos e selecionei o color mix para que? para eu poder trocar a cor agora eu consigo trocar a cor do meu coração e também a saturação as fontes que eu utilizei essa aqui e a noni é tipo da noni só que troca o d pelo y e a noni a outra é fontática é tipo fantástica mas é fontática e a outra é hola tipo de hola com dois l's com h no início a outra é fontática é tipo fantástica mas é fontática e a outra é hola tipo de hola com dois l's com h no início por isso pedi para você analisar o meu insta para saber onde estou errando beleza aula muito boa parabéns aula maravilhosa sempre aprendendo detalhes recurso de design de design com você eu adorei várias ideias novas futebol o pessoal aqui do insta top demais professor e aí Isaías grande mestre Isaías tamo junto mano tá show pessoal quem tá aqui ó no instagram deixa eu virar a tela aqui ó pessoal quem tá aqui no instagram eu vou liberar agora lá no youtube o template com 6 artes com essa último post que eu fiz com as 6 artes referentes a beleza estética então quem quer receber o template corre lá pro youtube que eu vou lançar o link agora lá e você vai poder ter acesso a esse conjunto de templates de 6 artes totalmente gratuito criado por mim tá e aí pessoal do youtube o que que vocês acharam daí de tudo isso post beleza link do template e sigo aqui dos estados unidos aí nath beleza já tamo internacional então aqui ó pessoal acabei de liberar o link do template pra quem tá no youtube se tu não tá lá no youtube tá moscando então vai lá e pega o link pra você com essas 6 artes que eu acabei de fazer a live vai ficar salva vai ficar salva depois pra você assistir parabéns sempre aprendo muito com as suas dicas pessoal que ficou até agora a gente tá aqui a uma hora muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui eu quero mais comentários pessoal o que que vocês acharam tem poucos comentários quero saber o que que vocês acharam de tudo o que que vocês aprenderam o que que vocês acharam das artes foi fácil é simples de aplicar e vão utilizar alguma técnica que eu utilizei alguma dica que eu utilizei nas próximas artes de vocês e seguinte quem for fazer o link vai ficar salvo vai ficar salvo aqui ó seguinte quem for fazer replicar essas artes que eu fiz ou utilizou não precisa ter feito a mesma arte mas utilizou alguma dica que eu dei algum esquema de cor de fontes de elementos de texturas me marca lá no instagram pra eu saber disso que eu vou compartilhar nos meus stories e eu vou ficar muito feliz em saber que realmente eu ensinei e alguém aplicou porque só ver a aula não adianta tem que aplicar e fazer tá não fica acumulando pega assim ó abre o canva agora e faz uma arte de bobeira lá pega aqui replica a arte que eu fiz refaz ela então você vai ver como fazer e isso vai fixar muito melhor na cabeça tá é o canva ficando para ficar muito bom muito objetivo e claro obrigado eu não gosto de enrolar eu gosto de dar de dar o conteúdo como ele é né não tem o que entender não tem segredo é segredo do canva mas não tem segredo é só aplicar pessoal então pessoal deixa eu ver o pessoal que tá no instagram aqui ó a live vai ficar salva estou perdida por que quando a gente salva as artes do celular as cores mudam nossa essa é uma coisa que muita gente pergunta e eu vou te dizer o porquê por que quando a gente salva as artes no celular as cores mudam por que nem todas as telas são iguais tem telas melhores e tem telas melhores a gente tem ali na escala de RGB o que é o RGB o RGB são as cores digitais as cores das telas as cores semix são as cores de impressão e tem telas que elas conseguem fidelizar a cor melhor do que outros então tem telefones com a tela inferior que acaba estourando a cor e ficando muito muito avermelhada ou muito escura ou fica muito estourada e é muito mais é muito mais em questão do teu celular ou do seu computador você não está enxergando as cores corretas então tem que identificar aí qual que é seu computador seu celular deixa eu ver aqui o comentário do pessoal eu amei eu já gostava do campo mas não sabia que podia ir além estou incorporando muito as minhas artes com suas dicas você ensina muito bem obrigado Carla eu fiz arte confeitaria uma delícia de morango parabéns ficou show de bola eu tenho aprendido bastante já estou montando a minha arte com as dicas já te marco obrigado Juliano pessoal quem não pegou o link ainda eu vou colar mais uma vez aqui os templates tem alguém aqui do muda quando vai para o celular é muda quando vai para o celular qual que é o teu telefone qual que é o celular é um Samsung Samsung tende deixar as cores mais saturadas então pessoal que está aqui no Instagram muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui se alguém vai replicar alguma arte que aprendeu aqui na live de hoje por favor me marca lá nos comentários eu vou compartilhar nos stories vai me ajudar muito eu saber que realmente estou ajudando não simplesmente passando aqui e ninguém está aplicando o mais importante a segunda melhor coisa do que eu passar é vocês aplicar tá bom vou fechar a live daqui a pouco no YouTube e vou ficar aqui um pouco no Instagram se alguém tem mais alguma pergunta então pessoal que está no YouTube muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui agradeço então mais uma vez se alguém replicar alguma coisa que aprendeu aqui me marca lá nos stories me marca lá que eu vou compartilhar e vou saber que esse conteúdo está ajudando realmente está ajudando de fato e que vocês estão colocando em prática isso é o primordial no design ou em qualquer coisa que vocês vão fazer colocar em prática tá então muito obrigado mais uma vez até mais e valeu valeu